Em uma reunião que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Porto Ferreira com os vereadores e também representantes do Departamento de Saúde os vereadores cobraram ações mais enérgicas da Prefeitura aqui de Porto Ferreira na questão de combate à dengue. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal aqui na cidade o vereador Luiz Antônio de Moraes Maguila que passou informações a respeito desta reunião. Nós convocamos essa reunião na última segunda-feira às 19 horas com todos os vereadores, a diretora do Departamento de Saúde devido a preocupação que a Câmara Municipal, os vereadores através da própria população tem tido com a situação crítica que está chegando à dengue em Porto Ferreira. Nós temos informações de vários casos e várias reclamações que tem chego à Câmara Municipal através dos vereadores Então convocamos essa reunião para poder esclarecer com a diretora do Departamento o que realmente já estava sendo feito e quais são as providências que estarão sendo tomadas diante da epidemia que se instalou em Porto Ferreira com tantos casos de dengue. Então nessa reunião foi feito alguns esclarecimentos por parte da diretora do Departamento de Saúde Nós convidamos também o representante do hospital, Dona Balbina porque o pronto-socorro tem sido o maior foco de recebimento desses pacientes, das pessoas contaminadas E muitas informações têm surgido, por exemplo Não está fazendo mais exame de sangue para detectar se tem dengue ou não As pessoas colocaram o lixo na rua e a prefeitura não passou coletando Algumas pessoas não têm informação Então foi com esse contexto que nós convocamos essa reunião para que pudesse ser feito Primeiro um esclarecimento à Câmara Municipal, aos vereadores de quais ações estão realizando e quais serão realizadas E também que pudéssemos cobrar essa urgência de ação Não podemos esperar um dia, uma semana Essas ações têm que ser para ontem Então foi nesse sentido que nós realizamos essa reunião com a diretora Ela nos informou aqui inicialmente que os casos de exame de sangue O que está acontecendo? A pessoa não está fazendo o exame por uma decisão do médico Onde o médico pode solicitar o exame do soro ou da plaqueta Ou ele pode ter um diagnóstico Como já se instalou uma situação de epidemia Então ele pode ter um diagnóstico clínico A pessoa está com os sintomas, mora numa região onde está tendo dengue Então nesse caso se faz o tratamento de saúde Dispensando a necessidade do exame Mas mesmo assim esse caso é registrado estatisticamente como dengue Porque a informação que chegou é que não estavam fazendo os exames Justamente para não aumentar a estatística Mas a informação passada é que mesmo sem o exame Os casos diagnosticados estão entrando para a estatística Até poder ter um controle melhor sobre esses números Outra informação que nos foi passada Que nós questionamos também é sobre a questão da coleta desses lixos A prefeitura informou através do departamento Os responsáveis estavam aqui da dengue Que tem feito a coleta periódica Mas que o volume de lixo colocado pela população é muito grande Inclusive se falaram que passada uma semana num bairro Na semana seguinte tinha a mesma quantidade ou mais Então eles estão tendo uma certa dificuldade Mas eles nos informaram aqui Que fizeram a contratação de mais seis agentes Para controle de vetores Que tem 35 vagas E estava defasada em seis Então completaram o quadro essa semana A prefeitura disponibilizou dois caminhões Tem dois caminhões que foram emprestados de empresa E alugaram mais um Então tem cinco veículos fazendo periodicamente essa coleta Nós colocamos para ela a necessidade Que mesmo que a população está descartando lixo Em grande quantidade A prefeitura tem que suprir essa necessidade Nós estamos numa situação emergencial É urgente que se faça isso Então que de alguma forma a prefeitura consiga dar conta Desse volume de lixo que está surgindo Então foi sugerido até a questão de fazer um decreto de emergência A prefeita decretar emergência no município Diante da situação Para que possa fazer alguns contratos emergenciais De mão de obra, de veículo, caminhão O que for necessário E de repente colocar uma frente de trabalho Colocar uma equipe trabalhando para coleta desse lixo E deixar a equipe de vetores para fazer pulverização Trabalho de conscientização nas casas O trabalho que é necessário voltado à prevenção E agora nesse momento o combate mesmo à dengue Foi questionado também sobre a questão da pulverização Muitas pessoas falam porque está pulverizando na mão E não com o carro na rua A informação prestada pela diretora é que a eficiência é diferente O carro na rua pulveriza até a entrada da casa E os agentes vetores entrando no quintal Conseguem fazer a pulverização no quintal todo Inclusive a bomba que eles utilizam tem uma potência grande Então as casas que eles passam Que estão abertas conseguem fazer todo o quintal Aquelas que não estão fazem somente a frente Foi pedido inclusive aqui Quero registrar o reforço Para que as pessoas abram sua residência As pessoas que estão fazendo esse trabalho Estão identificadas pela prefeitura Porque é uma situação de emergência no município Todo mundo tem que colaborar A pessoa não pode deixar sua residência fechada Não atender a campainha E não deixar o agente entrar Então a prefeitura Nós estamos cobrando que ela faça a parte dela Mas a população também tem que fazer a sua parte Não deixando recipientes que possam acumular água Limpando calhas É uma outra informação que a gente levantou aqui Que as calhas quando tem sujeira E quando chove Apesar de ser uma pouca época de chuva Mas quando chove pode criar poça E também ser um criadouro Abrindo a sua residência Seu imóvel Seu comércio Para que os agentes da DENG possam entrar E fazer seu trabalho Eu acho que só dessa forma Uma ação conjunta Que a gente vai conseguir Sair dessa fase tão crítica Que o Porto Ferreira está atravessando Fizemos também um trabalho De que é necessário A prefeitura entrar Com uma campanha mais forte De informação Através de vocês Da imprensa Através do rádio Faixas na rua Panfleto Em esquinas de trânsito Através das escolas Está iniciando a aula agora Levar para as crianças Levar para sua família Então esse também Foi um compromisso assumido Pelo departamento Que estará intensificando Essas campanhas Em questão assim De divulgar a informação Tanto de como prevenir E de como também A pessoa poder cuidar Da sua residência Para que não ocorra Porque a pulverização Por exemplo O combate é feito Para o mosquito já Adulto Que está contaminando E nós precisamos combater Também as larvas Para que não tenha Uma proliferação Estamos chegando no mês De fevereiro e março Que é uma época Também crítica Para dengue Sempre foi Então a nossa reunião Que ocorreu aqui O trabalho que a Câmara fez Foi justamente de Através dessa reunião Cobrar do poder público Responsável Que é a Prefeitura Municipal Que possa dar essa resposta Para a nossa população E nós estamos aqui Como representantes Da população Fazendo esse trabalho Uma vez acordado Esses assuntos Maguila E acertado Essas ações Da Prefeitura O que a Câmara Agora ela faz Ela aguarda Esse prazo solicitado E vai verificar Se estão sendo cumpridos Sem dúvida Nós pedimos Inclusive Que as ações Fossem emergenciais A Prefeitura Fez uma matéria Que vai sair Também no jornal Fazendo um relato Disso que eu estou Passando para vocês E nós vamos E nós vamos aguardar Essa semana Porque algumas ações Já teriam que estar Ocorrendo Até a semana que vem Caso contrário A Câmara Municipal Poderá tomar Outras medidas Cabíveis E que são previstas Pelo nosso regimento interno Porque a Câmara Municipal Ela não tem condições De atuar Ela não tem condições De contratar Ela não pode fazer O trabalho de campo Então nós fazemos O trabalho Vamos dizer assim De representante Da população Em fiscalizar a Prefeitura Para que ela cumpra isso Esse é o nosso papel E estamos fazendo isso Não só através Da presidência da Câmara Mas com a ação De todos os vereadores Da Câmara Municipal Maguila, você acabou De dizer Se essas ações Não forem cumpridas Pela Prefeitura Vocês irão fiscalizar E se não forem cumpridas Outras medidas Mais drásticas Poderão ser tomadas Você pode levar O conhecimento Da população Que medidas são essas? Sem dúvida Nosso regimento interno Ele prevê Que a Câmara Municipal Por exemplo Pode estar convocando Não só a diretora Do departamento Mas a própria prefeita Para vir oficialmente Uma sessão da Câmara Fazer esclarecimentos Aos vereadores E a população Que estiver presente Então essa é uma forma Porque nós fizemos Uma reunião interna Alguns compromissos Foram assumidos Pelo departamento E caso não sejam cumpridos Nós podemos chamar agora Para dizer Por que esses compromissos Não foram cumpridos E nesse caso Pode ser convocado Tanto a diretora Do departamento Como a própria prefeita Essa é uma ação Que a Câmara pode tomar E uma outra até É a instalação De uma SEI Uma comissão De investigação Para apurar as responsabilidades Porque se trata De um caso De saúde pública E que está Em fase de epidemia É uma situação grave Graças a situação atual Não sei se posso dizer A sorte ou não Não tivemos nenhum óbito Em Porto Ferreira Mas a situação é grave Os casos são muito frequentes O número de contaminação Está muito grande Todo mundo que você conversa Quase na rua Teve alguém da família Que já teve contágio Está contaminado Então a situação É muito preocupante E eu tenho certeza Que a prefeita Está com a mesma preocupação A diretora do departamento Que esteve aqui Se mostrou preocupada Também Toda a equipe da prefeitura Irá sim Sair a campo De uma forma mais agressiva Mais forte Para intensificar As ações No combate A essa epidemia Da dengue Que se instalou Em Porto Ferreira É uma forma mais agressiva É uma forma mais agressiva É uma forma mais agressiva